gente vou passar um truque bem aqui para vocês rapidão para aumentar a bunda ó e é uma coisa que a gente tem na casa mesmo preste atenção esse sutiã corpete quer dizer em vez de você usar aqui você vai virar ele de cabeça para baixo ó botar aqui marra se caso não abarcar você marra um cordão aqui na frente deixa eu fazer aqui para vocês verem porque ele regula também aí eu vou mostrar do lado de trás para vocês verem o que ficou ó aí desce aqui no lugar certo que é para você não está comprando essa calcinha ver que vem aqui lá eu não consigo você usar sabe porque quando a pessoa senta aqui lá mais um lado aí fica só o outro meu Deus é coisa horrível do mundo aí eu vou ó botei aqui regulei o tamanho que eu quero e agora eu vou vestir o short para vocês verem que não dá não dá para ver para saber que eu estou usando isso aqui tá bom que eu gosto de provar nem é negócio de estar espalhando fake aí não quer ver a demoração só dá um nó bem aqui pronto deu nó tá vendo ó aqui e aí faz o que a eu não quero deste tamanho não eu quero maior pois é para você ó preencha esse aqui é saco de bicho preencha aqui tem que fazer as duas bolas do mesmo jeito tá que senão vai ficar maior até menor e agora eu vou vestir um colãozinho para vocês verem no corpo como é que ficou no corpo tá ó tem que tirar o chinelo que é para vestir rapidão para mostrar o resultado para vocês não dá para perceber que você tá com essa gambiarra aqui atrás não deixa eu subir ó gente só um minuto é só na hora de vestir que dá um pouco de trabalho mas o quando dá trabalho é porque vai ficar bom ó passa tá vendo isso aqui com a calcinha de eãs menina ó e aí você pode dançar não dá não dá e você pula faz toda coisa e de salto também menina isso dá postura na pessoa ó você anda faz tudo vai até no chão se quiser ó tá vendo tá vendo é e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.